E a gente fala agora sobre mais um caso de afogamento aqui no nosso litoral. Duas pessoas foram as vítimas na manhã de hoje na Ilha do Mel. Uma criança de 10 anos não resistiu após ficar submersa por cerca de uma hora na praia de fora. O Augusto César tem os detalhes ao vivo pra gente. Oi Augusto, boa noite novamente. Olá Rafa, novamente boa noite a você e a todos. Infelizmente, eu registro de mais uma situação de afogamento aqui no litoral do Paraná. Desta vez aconteceu ali na região da praia de fora, na Ilha do Mel, onde duas vítimas acabaram se afogando. Duas femininas. Uma delas acabou sendo socorrida pelo pai que estava junto ali no local. Já a outra acabou submergindo, que seria essa de aproximadamente 8 anos, de 10 anos de idade. acabou se afogando ali. Horas depois, as equipes, os populares, juntamente com as equipes ali no local, passaram a fazer as buscas na região e, alguns minutos depois, populares acabaram encontrando, então, esta menina que tinha submergido minutos antes ali na região. Ela foi encaminhada, então, para o posto de saúde ali mesmo, da Ilha do Mel. passou ali por todo o processo de reanimação, teve um afogamento aí de grau 6, né? Todo o procedimento foi realizado ali pelo médico, pelas equipes do posto de saúde, mas, infelizmente, ela acabou entrando em óbito ali mesmo no posto de saúde. Logo na sequência, o corpo de bombeiros fez o translado, então, do corpo desta jovem, desta criança, ali para, aqui para Paranaguá, onde, através do Rabecão aí do Instituto Médico Legal, foi conduzida para a sede do órgão, onde passou aí por exames complementares e será liberada para a família. Infelizmente, como já falamos lá no começo, né, Rafa? É mais uma situação de afogamento que acontece aqui no litoral do Paraná, bem próximo aí já à temporada de verão, né, Rafa? Infelizmente, a temporada nem começou, né, Augusto, e esses casos já estão tornando aí recorrentes e ganhando destaque na imprensa. Mais um caso triste e a gente se solidariza com toda a família. Obrigado, viu, Augusto, pelas informações. Moradores lá da ilha, inclusive, celebraram quando ela foi resgatada do mar, conseguiram fazer um... reanimá-la ali num primeiro momento, só que, infelizmente, aí as causas, né, ali o afogamento foi tão intenso que, infelizmente, ela não conseguiu resistir e fica os nossos sentimentos aí para todos os familiares, né?